E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E não reparem o cenário, estamos na Noruega Eu tô brincando com o Chrome aqui que eu instalei E acho que é o momento ideal porque esse vídeo que vocês vão ver agora foi gravado na live stream de ontem à tarde Hoje ainda vai ter live stream, eu aviso o horário pra vocês lá no meu Twitter Talvez até aqui mesmo no YouTube Mas eu só queria avisar que nessa live eu fiz uma votação pro pessoal E eles pediram pra gente invadir o Fort Zancudo com a armadura do Hulkbuster no Iron Man E logo depois disso a gente foi invadir a live do BRK Sedu com muito amor e carinho por aquele mestre biladeiro E eu espero que vocês gostem do vídeo, beleza? Eu estou testando aqui agora, ó o meu Chroma Key novo Tá dando muito trabalho arrumar essa bodega, então aproveitem a Noruega aí Que a Noruega é bonita pra caralho Olha, ó o carrinho, ó as casinhas aqui legal Olha a bateria, a bateria, balança a bateria Eu fico pensando nas possibilidades com isso aqui Espero que vocês gostem da ideia Beleza pessoal, então é isso aí, fiquei com o vídeo, vou parar de enrolar Muito obrigado, e é nóis, abraço, fui Close, ok E vamos lá invadir o Zancudo então pra finalizar a live Epicamente, afasta a câmera Beleza Tamo voando e eu preciso ir lá pro Zancudo Deixa eu segurar um pouquinho aqui que eu vou pegar a velocidade agora com o Hulkbuster Cadê os frames da live? Tão caindo um pouquinho, né gente? Desculpa Falou aí pro pessoal que você tá indo pra aula Tô voando loucamente aqui já na direção do Zancudo, hein? Tô tomando cuidado aqui com a questão do frame Pra não cair muito Vai cair um pouquinho, mas eu espero que não caia muito Porque pô, a gente tá jogando... A gente tá fazendo 15 coisas ao mesmo tempo, né? Num APC que aguente Bora É só seguir por aqui, daqui a pouco a gente chega Quero só ver o que os caras vão fazer contra o... Olha, ó, chegamos, é ali, ó Caralho, velho, olha que louco, sério Sério, na moral, olha que foda Mano, a gente tá voando com uma armadura do Hulk pra cima de um forte militar Caralho Isso é muito legal, sério Vamos lá Chegamos aqui, ó Pode frear, freia Freia, amigão Beleza E aí vai começar a vir os bagulhos cabulosos aqui Vamos lá, míssel Ó, já comecei o primeiro arremesso de míssel ali, leque Vem, vem, helicóptero Vem, ó, já vamos jogar a míssel lá em cima, ó É um buzzard, viado É um buzzard Pega ele Boa, agora lancei um teleguiado Ok Puta, esse carrinho vai ser foda, mano Esse Armored aqui vai ser osso Derrubamos mais um Ali tem caminhão militar Bomba nele Caralho, cuzão Olha o jato, olha o jato Míssel no jato, viado Cê é louco Deixa eu ver como é que estão os frames Não tá caindo tanto, né? Tá de boa até, por causa do slow motion Venham, venham Vamos usar o repulsor de mão Repulsor de mão Ih, minha armadura já era, já, viado Uou Uou Cê é louco, parça Ah, não explodiu, porra Errei a mira Agora explodiu Morre todo mundo Opa Ah, esse carro é foda, mano Caralho, é muito forte esse bagulho Caralho, vamos morrer Não vamos aguentar não Morri Morri, galera Era só isso Falei pra vocês Era só uma invasão No Forte Zancudo Rapidinho Espero que vocês tenham gostado Vamos gankar a live do Edu Com respeito, tá? É pra ir devagarzinho É pra o pessoal que vocês estão me assistindo Eu quero que vocês vão lá Assistir o meu brother BRKS Edu Então Peraí, deixa eu fechar o jogo aqui Pra princípio de conversa Certo? Ok, fecha o jogo E a gente vai lá Devagarzinho, tá gente? Sem monstruosidade Sem spamar Pra não ser banido Tá? É a Zubo Eu vou mandar o link aí no chat É a Zubo.tv Barra BRKS Edu E aí a gente vai colocar aqui, ó Na tela aqui pra vocês Vamos lá fazer aquela invasãozinha Respeitosa Ok, senhores? Devagar Sem xingar Por gentileza Eu vou mandar o link aí pra vocês Ó Vou mandar aqui, ó Devagar, galera Com respeito É nóis Vamos lá Vamos devagarzinho Vamos devagarzinho Mas cadê? Cadê? A live ainda não começou aqui pra mim Deixa eu ver se vai Deixa eu abaixar um pouco É porque eu tô exigindo muito Da minha internet também Cadê? Ó Vamos mandar ali um hashtag Patifaria Aqui É o famoso Gank, galera A gente fazia muito isso Quando eu fazia a live antigamente É bem legal E aí vamos lá Dar aquela invasãozinha A live do Edu não tá carregando Que merda Pior que eu precisava dar F5 Mas eu não quero perder o chat Então peraí Eu vou dar pop-out no chat Aqui Pop-out de chat Ok Que eu romper com o chat Né? Com vocês A gente assiste juntos Beleza E a gente vai finalizar A live Gankando A live do Edu Senhoras Gente Sem spam, gente Vamos Bilar a live A live do Edu Com respeito Isso aí, pessoal Deixa eu ver Eu queria assistir Mas eu não tô conseguindo Agora foi Agora tá loadando Agora sim, senhores Opa Sem spam, galera Chegamos No gank do amor Ali, né? Que é um gank carinhoso É um gank com carinho Eu não tô conseguindo Olha o Pedro Me xingando Pedro, ao respeito Rapaz Eu vou colocar no old school Aqui porque não tá rodando Não tá rodando Vamos lá Quero ver só se o Edu Vai xingar a gente Se ele vai Ele vai gostar desse gank amoroso Ah, mas ele tá jogando Ele não vai ver Vai acabar a partida Ele não vai ver A patifaria chegando Ó a patifaria Chegando com massa lá Caraca, velho Que divertido, mano Valeu a todo mundo Que tá por aqui Galera que Que acompanha o Patife Que tá por aqui Muito obrigado, tá? Muito obrigado Agradeço, inclusive Ao Patife Que deve ter mandado Essas pessoas aqui Edu lindo Um beijo, Edu Agora, se ele mandou Vocês virem aqui Vocês são uns adestrados Tá ligado? Eu pedi, filha da puta Não ia falar nada, não Tô tirando Que cuzão Gente, a gente vai finalizar Por aqui a live Mas é isso aí, mano Mais uma partidinha E vamos lá Eu vou assistir a live De Doom um pouquinho também Porque eu adoro Live De Doom Mas eu prefiro A tela nova Da Azubo E é isso aí, pessoal Muito obrigado Por terem assistido Fiquem lá na live De Doom Que vai ser irada E é muito legal E vocês não são Cuzão Vocês não são mandados Não Vocês foram porque eu pedi Respeito, caralho É muito cuzão, né, velho? Enfim, pessoal Espero que tenham gostado Da live Muito obrigado Por terem assistido até aqui Tamo junto Espero vocês na próxima Abração Fiquem lá Sem causar na live De Doom Respeito Vão lá assistir Fazer comentários legais Como vocês fazem aqui Beijo, galera Obrigado, viu? Pela força de vocês Se for rolar mais live Amanhã vocês vão saber Beleza? Então é nóis Tamo junto Abraço Fui